e boa tarde aí pessoal bem-vindo ao canal da grana informática mais um notebook funcionando gente aí ó tá vendo aí ó aí é um notebook sony vai ó deixa ela focar ali ó é que não tá lá lá tá vendo aí esse modelo aqui tá vendo caramba tá bem avariado entendeu esse aqui talvez eu venha para peças entendeu a placa mãe deve tá funcionando tá funcionando tá vendo é eu não sei se vai compensar velho arrumar dobradiça troca até porque às vezes ele fica caro sem ter teclado eu tenho que achar essa teclinha isso entendeu tá meio complicado apesar que ele tá com uma borrachinha que está vendo eu posso vender assim se o teclado tiver funcionando entendeu mas tá aí cara mais um notebook eu pensei que eu paguei 20 reais que ela tá tudo redetonado para o cara queria 40 após esse notebook eu falei não estou ouvindo a tela quebrada tudo arrebentado é uma porta funcionando aí você tem que negociar com a pessoa você entendeu eu consegui negociar por 20 reais que ela eu entendeu até ela não vou aproveitar a dobradiça quebrada senteu mas olha cara tá funcionando aí deixa eu ver se o touchpad ó o touchpad ele não tá funcionando tá vendo ó tá vendo então assim depende muito se vai valer a pena arrumar esse notebook ou não mas assim o grão é assim cara às vezes eu pego notebook que dá para consertar como esse aqui sem trocar a tela né e já vou dar uma posição para vocês e às vezes não se entendeu tá vendo o notebook tá aqui ó tá mas aí o carregador dele tá funcionando certo aí só que essa aqui tá funcionando às vezes assim o que que eu vou fazer se meu amigo falar que o meu parceiro que não compensa que vai gastar muito essa tela é cara a gente que eu faço vendo como peça às vezes uma pessoa tem um notebook desse aqui queimado ele compra o meu pega a placa e coloca no dele eu vendo ele é baratinho você tem uma cara 20 reais tem que comprar entendeu em relação a isso aqui eu já liguei para o amigo meu o parceiro luiz traz é que eu dou uma olhada para você expliquei do dia que falou realmente pode ser ele foi mais deu senão de vida depois que se fez eu falei deu e desligou e foi tem que pode ser muito problema pode ser o jack aqui que tá solto né e que não tá aqui tá dando um contato entendeu pode ter soltado alguma coisa hora que eu levantei já tava na eminência aí soltou entendeu lá o notebook lá cara funcionando velho tá vendo aí não sei que que é isso acho que é um negócio de hora tá vendo lá para mostrar ele tá funcionando o touchpad não tá funcionando tudo eu não sei vamos ver eu falei para o meu amigo desse notebook que foi o luiz traz é bom ver que a gente pode fazer porque ele me cobra barato para arrumar você entendeu pode ser que né eu mantenha a tela e venda para pessoa que a tela assim arrume a moldura arrume a haste você entendeu tá vendo a haste da tela ali para deixar ele certinho de novo entendeu eu não sei vou levar para mim e depois eu dou uma posição para vocês mais 20 reais cara mas 35 restam 55 uma pena que esse aqui deu problema onde é que você quer que a minha fonte está funcionando então veja bem se tivesse dado um curto alguma coisa ali a fonte é fácil entendeu e é pifar o noite também então se a fonte não pifou não foi curto não foi falha do grão ali eu isolei você tá lá tá funcionando lá o problema é o jack você entende desculpa o jack não a entrada do notebook eu quando eu me comecei a mexer aqui ele deu uma piscada aqui ele ficou e voltou entendeu então ele tá ele não tá recebendo energia então não tá queimado notebook você entendeu ele não tá recebendo energia daqui né e como aqui tá falhando tá muito mole como você no outro vídeo né então é isso aí eu vou levar para ele então gente tá aí ó mais uma caçadinha ali ó que sorte que não vai então já testei esse aqui então já tem que eu já testei a fonte então a fonte está funcionando gente tamanho é bonitinho só que tá esse aqui tá muito avaliado mas eu pego para peça cara e eu anuncio nos marketplace da vida aí mercado livre que às vezes a pessoa tem um desse aí tá precisando da placa venda do todo dia no estado você entendeu talvez eu gaste mais uns talvez uns 50 rezes para deixar a tela em óleo e deixar a tela em óleo eu consigo já pegar alguma coisa a mais entendeu né vamos ver né o problema é que o touch não tá me não tá me funcionando mas aí como ele vai desmontar para arrumar a arce ele tem que desmontar todo notebook ele vai lá no touchpad pode ser alguma coisa solta que ele consiga arrumar entendeu aí se o touchpad já tiver funcionando cara aí já ajuda né como tá de pé na você eu não consigo testar só essas coisas não consigo mexer né mas o intuito é mostrar cara aqui falar ele tá funcionando né mas como você vai me dar um pouco mais de trabalho eu mando para esse meu parceiro para ele dar uma ajeitada como aquele notebook o i3 e sexta geração que eu fiz isso também mandei o parceiro ele recuperou a tampa da tela tá bom então é isso aí gente olha os dois notebook da sony tá um ali funcionando mais avaliadinho esse aqui eu tenho que levar realmente porque esse aqui para desmontar já você vai perceber que é meio complicado né você tem que o cara tem que saber mexer nesse aí tá bom gente vocês gostaram demais esse vídeo aí se inscreva no canal ative o sininho das notificações e considerem apoiar o canal gente ajuda muito o grão aqui nas caçadas tá bom o grão da informativa gente agradece uma boa tarde a todos e aí e aí